Não tiro Pirralha trevida Adulta mandona Que isso? A dona Leocádia é dona do prédio inteiro Dona de mim, ela não é Não tiro Pirralha trevida Adulta mandona Não fala assim, Valzinha Não fala assim que essa é dona Leocádia Ela é síndica aqui do prédio Ela é dona de tudo Dona de mim, ela não é De jeito maneira A Zuzu é minha bota de estimação Faça chuva ou faça sol, ela tá comigo Né, Zuzu? Não tiro de jeito maneira A Zuzu é minha bota de estimação Faça chuva ou faça sol, ela tá comigo Né, Zuzu?